Faça a música que é boa Cante, cante Porque é melhor pro mundo Cante, cante A melhor coisa do mundo além do amor O amor é cantar Cante, cante Cante, cante Faça a música que é boa Cante, cante Porque é melhor pro mundo Cante, cante A melhor coisa do mundo além do amor Cante, cante Cante, cante Cante, cante Cante, cante Cante, cante A melhor coisa do mundo além do amor Cante Cante, cante 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 Goste 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 Perdi, 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 perdi. Perdi, perdi.